Acusa o teu filho de novo, vaca! O teu poder vinha do italiano, a Cátia! Olha como fala, Yunet. Um canalha. Você é uma mulher amarga, fria, infeliz, que fica obcecada com o filho, um filho que nem precisa de você, que só te atura porque você é mãe dele! Tá aí, tá aí! Tô pagando pra ver! Quero ver você me gostar muito! É, então dá um tapa na minha cara pra você ver se não é pra outro! Diogo! Vai! Dá! Tu não é valente! Vai! Ai! O que faz, Jesse? Agora eu sei que... que você é só uma... Vagabunda! What? Vadinha! Sua vadinha, eu mato você! Você é!